A árvore do espírito amparou três elementos da luz, entre eles trouxeram equilíbrio e segurança a Nibel. Aí temos o elemento das águas, temos o elemento dos ventos e temos o elemento do fogo, do calor no monte Ruru. Para restaurar a Nibel precisamos reacendê-los antes que seja tarde demais. Isso aí. Então marcou para Nosco o elemento das águas, é nóis. O pessoal está perguntando se eu estou ansioso para a Ori and the Will of Wishes. Estou sim. Vai sair uma nova versão do Ori esse ano, né? Já foi anunciado. Cuidado, Ori. O chão é instável. É, sim. Mas eu não tenho nada que pode quebrar ainda. Bosque profundo. Ah, maravilhoso. Maravilha, Alberto! Eu não posso quebrar, mas aquela criatura pode. Tenho mais um Power Up que é a Chama de Carga. Chama de Carga é maravilha, eu gosto. Gosto. Gosto muito, Chama de Carga. Me Chama de Carga! Olha lá, Caos Parcial. Basicamente eu acumulo e dou uma lenhada. Vamos salvar antes que eu acabe morrendo aqui de novo. E pagando o mico de voltar muito. Além do mais... Salvar recupera um pontinho de delícia para mim. Esse jogo tem uma trilha sonora triste. E um ambiente de isolamento. Você pode ver que o Ori está frequentemente sozinho. E... E não existe diálogo. A não ser... Da árvore... Da luz, né? Árvore mãe. E salva o Ori no começo. E fica tentando chamá-lo de volta. E aí, senhor Wink. Pierre Fernandes. Rox Monteiro. Estão gostando? Esse jogo é muito bonito. Esse jogo é muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Ok. Então temos a Chama. Ok. Consegui um Nijl a mais. A gente vem aqui. E aprimora a minha força. Então eu tenho três disparos. Com o Zayn. Antes de recarregar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ao invés de dois. Um, dois, três. Maravilha. Maravilha, Alberto! Oelo da Alma está pronto. E temos... Algumas coisas aqui. De aranhas. Coisas de aranhas. Olá, coisas de aranhas. Tá. Ovos de arágnas. Vocês têm medo de aranhas. Vocês têm medo de aranhas, queridos? Se vocês tiverem medo de aranhas. Ok. Derrubei esse lance lá embaixo. Chupa. Regor seria isso. Um power-upzinho. Um power-upzinho. Você encontrou uma célula de vida. Agora você tem mais vitalidade. São power-ups. Passagens secretas. Coisas deliciosas que você pode fazer com o nosso querido Ori. E ele vai ganhando mais life. E mais poder espiritual. Que é o azulzinho ali. Que a gente chama carinhosamente de mana. Que em todos os ósios se chama mana. Au! Esqueci! Ai, 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 ai. Ok. Aranha que atira bolas. Não gosto. Super aranha. Hoje não. E aqui tem uma célula de energia. Então tem mais energia. Mas eu chamo de mana porque energia é mana. Mana é energia. Energia é mana. Né? O verbo emanar. Então é isso. Vem a aranha. O L da alma está pronto. Salvei. Me dá aqui uma célula de energia. Vai tomando. Vai tomando. Au! Esses talentinhos que a gente compra com a nossa experiência. Né? São muito bons, cara. Au! Oh! 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 Se vocês repararem bem quantas bolinhas de luz eu perderia se eu não tivesse esse talentinho maravilhoso de buscá-las, é muita coisa. Aqui, se eu não me engano, eu não vou conseguir abrir agora. Ou vou... O que é que é que é que é que é uma coisa que eu acho que dá para chegar lá, às vezes eu acho que não dá, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que dá para chegar lá. Ah! A gente fica nessa dúvidas. Jogo bonito da porra, né, velho? Como a gente diz. Ok. Ah, tá. Eu preciso do... Da... Como se diz? Da lenhada. Eu preciso da lenhada. Para amassar aquele lance ali. Ok? Opa! Vamos lá. Beleza. Não foi salvo, se não me engano, deve ter algum power-up aqui. Ou de life, ou de... Ah, não. Aqui é um lugar onde eu não posso... Não consigo ainda... Me manter. Mas dá muita XP. Ok, Eldalmo está pronto. Eldalmo está pronto. Tem mais um talento. Outra explosão da chama. Chama com faísca. Aumenta... Não, aprimora o dano da chama de carga. Marcadores. Eficiência. Reduz pela metade o custo da chama de carga. Eficiência? Eu não sei. Será que é eficiência energética? Vamos na porrada aqui. Porrada é bom. Porrada é bom. Sempre gostei. Do fight. Sempre gostei do PVP. Do aprimoramento. Das habilidades de combate. Vamos pegar aqui mais um fragmento de coisa e tal. Também conhecido como... Fragmento da zoeira. Ok. Não consigo explodir aqui. Aham. Acabei. Beleza. Suave. Vamos continuar em frente. Nossa aventura. Ah, 10. Jogo bonito pra caralho. Não sabia que você curtia uns joazinhos assim. Puxa, eu curto tudo que é bom, meu brother. Você não perde nada por acompanhar o canal. Porque eu vou te dar indicações cabulosas. De joazinhos. E aí, Duke Overwatch? Maravilhoso. Vai sair o segundo esse ano. Tá, é claro. E aí, Lark. Como vai, meu querido? Boa noite. O pessoal do YouTube está com a gente também. O Duke vai para o canal. O Speed está até... Os olhos dele estão até suando ali. Ele gosta de coisas boas. Ele gosta de coisas... Emocionáveis. E... É isso aí. Meu pai que não gosta de videogame, pausou. Parou para ver esse jogo. É isso aí, Gustavinho. É nóis. É nóis. Fel Caetano conosco. O Shell conosco. E já deixando um alerta, né? Para a galera do YouTube aí que gosta. É o seguinte. Eu me considero muito mais um streamer do que um Yotabers. Então, se você gosta de live stream, se você gosta de bater papo ao vivo... Se você gostaria de conhecer o Ogro, de conversar com o Ogro, de mandar mensagens para o Ogro... E de interagir com a galera que interage com o canal, né? Que são todas pessoas boas. Não fazemos questão de manter aí... É... Pessoas ruins no nosso convívio, tá? Isso é de uma forma geral. Passe a acompanhar. Tanto na Twitch, quanto no Discord. Só temos coisas boas a oferecer. Muito amor. Muita paixão por jogos, conhecimento. Educação. E é isso aí. Boa noite, Frost. Frost, OW. Um nick forte. Oh, faca. Fudeu. Vou mandar um elo da alma. Eu não posso salvar numa zona perigosa. Isso aqui não é uma zona perigosa. Isso aqui é uma zona suave. Aí, ó. Zona suave. Pronto. Quero amor. Onde compra? Então, Larque. Opa. Tá. Na real, acho que eu tenho que puxar essa preda de volta. Ah, maldita a preda. Pois é, né, Larque. Isso aí... Vou ter que vender amor, né? Pra... Pra pagar a comida. Porque... Infelizmente, eu não consigo pagar a internet com abraços. Vou ter que cobrar. Pela minha atenção. Pelo meu... Pelo meu chamego. Pelo meu afeto. Pela minha gostosura. O elo da alma está pronto. Pelo meu chamego. Pelo meu chamego. Um gumon das ruínas abandonadas. Precisamos segui-los e recuperar o que ele roubou. Dá minha bolinha aqui, caralho! Ah, o Dash não é um streamer family kremly. Porque ele fala palavrão. Acabei de ver ele ouvindo, escutando, caralho. É, eu tento não xingar muito, mas eu também tento não me segurar muito. Porque é importante ter espontaneidade, né? Em alguns momentos da vida, não há nada que exprima seus sentimentos como um bom palavrão. Ah, Dash, você está me recomendando falar vários palavrões? Depende. Depende da sua educação, depende do seu discernimento. Ah, Dash, discernimento é uma palavra difícil, é. Discernimento significa bom senso. Quer dizer que você tem que pensar nas coisas que você está fazendo. Ah, então o ogro, afinal de contas, pensa. Querendo ou não. Esses bichão aqui que fosca, as bolotas. Dá muita XP, dá muita luz, ó. Muita luz. Precisamos seguir o GUMON. GUMON, para mim, é um método de fazer conta na matemática. Mas, aparentemente, não é só isso, né? O GUMON roubou minha bolinha. Isso aí é tipo o dono da bola. Não quero mais brincar. Dá essa bola aqui. E pronto. Aqui, ó, aqui, ó. Eu tenho que fazer um cuspir. Aqui, ó. Gente, é cuspir, viu? Porque tem gente que fala guspir. E aí você fala guspir, você passa o quê? Vergonha. Ok? Tem mais um nível. E a gente compra o quê? Mais porrada. Queimadura do fogo da alma. Aí eu posso fazer assim, ó. BUM! E aí eu exploro, tipo, tudo do fogo da alma desses molequinhos aqui. Ah, Dash! Eu fui dar uma escarrada e juntei muito guspir. Não, gente. Não faça isso. Isso é feio. É feio. Você vai sair com a garotinha, com a gatinha. Vai conversar. Ah, Dash! Cumpriu o jogo pra mim jogar. Não, não é mim jogar. Não fala assim. Não é mim. Mim não faz nada. Mim Tarzan. Mim Tarzan. Aí vai sair com a garotinha e fala, ó, cumpriu o jogo pra mim jogar. A garotinha vai falar o quê? Putz, velho. Não vai rolar, não. Entendeu? Então, a gente vai orientando já. Né? Pra não fazer esse tipo de bobagem. Oh, Shell. Ok. Oh, Shell. Ok. Uh! Pulei mesmo. Pulei mesmo. Estourei aqui. Peguei uma XP. Aparentemente não é pra esse lado. Aparentemente eu não consigo. Ok, o Heldo Almos tá pronto. É, eu vi ela. Eu vi ela é feio também, Lark. Eu vi ela machuca. Machuca. Até o Papa deve falar palavrão. Ele deve falar o quê? De onde você acha que surgiu? Holy shit. Porque é a merda sagrada, né? O Papa não deve falar palavrão, palavrão. Nossa, como ele fala palavrão e tal. Acho que não deve falar assim não. Ok. Tem um lance aqui que eu não consigo quebrar ainda. Mas eu consigo talvez... Tô fazendo barulho bom, hein? Será que eu consigo destruir isso aqui? Eu não sei. Isso aqui eu não sei. E essa presinha aqui, ó? Já sei. Eu preciso de mais um power-up. Pra poder explodir. A Dashney, não é explodir que fala. Que é feio. Vem, dá uma guspida aqui. Dá uma guspida. Deu uma guspida. Guspiu. Dá uma guspida aqui, ó. Guspiu, guspiu, ó. Guspiu, ó. Tá guspindo aqui, ó. Gente, isso é uma brincadeira, tá? Não fala guspir não, que é feio. Você vai deixar sua mãe triste, seu pai triste. Seu pai e sua mãe vão se arrepender de ter pagado escola pra você. Né? Sua professora de português ficar chateada. Vai falar, pô, fui todo em vão. Gruta da lua. Vai, gruta da lua. Vamos lá. Ah, é isso aí. Que jogo gostoso, né, velho? Que jogo gostoso. Aqui tem uns laser assassinos. Nossa, Dess, você tá me... O Ogro tá me recomendando o jogo que tem laser assassinos. Pai, mãe, tem laser assassinos ali no jogo, ali. É, podia ser pior. Podia estar usando droga, mas é apenas laser assassinos. Tá de boa. Tá? Sem... Sem drama. Sem drama. Eu vou... Eu vou... Já tenho, o quê? Quarenta minutos quase de gravação. Talvez eu dê uma hora pro speed. Dá pra fazer dois videozinhos de meia hora. Porque esse jogo é maravilhoso. Esse jogo você vê o quê? Dez minutos, você vai querer ver duas horas, duas horas e meia. Vai querer ver duzentas horas, né? Putz, véi. Eu vou tomar um dano aqui. Mas é por um bom motivo. Tomei. Tomei, mas é... Eu precisava, porque é muita XP. E aí... Dá pra fazer dois... Dá pra fazer dois, três videozinhos. Pra... Véi, eu tenho certeza que a galera do YouTube vai escorrer com o suor másculo do olho, assim. Vai escorrer umas lágrimas. Talvez um pouquinho mais. Mas também não mais a ponto de você chegar e falar assim. Pô, o Dash me spoilou o joguinho. Queria jogar. Né? Então... Sei lá. Tenho certeza que vocês vão gostar disso aqui. É um jogo maravilhoso. Ó o fé da mãe que roubou minha bolinha. Jogou minha bolinha pra Bracho. Então, é... Queridos do YouTube que gostam de acompanhar mais. Porque tem jogos que eu não sei se vale a pena trazer na íntegra, né? Muita coisa. Worried seriam, acho que... Se eu não me engano, é entre quatro e seis horas. A campanha, o gameplay completo, né? Então, eu não sei se... Ai! Ok. Então, eu não sei se vale. Eu acho que no YouTube é mais um gostinho, né não? Ou eu devo gravar mais, querido editor Speed? É porque o Speed que manda, na verdade. Vocês estão vendo aí no canal do YouTube aí. Fala... Pô, o canal do Ogro! Na verdade, é o canal do Speed. Ele... Ele... Ele que manda. Eu só obedeço e gravo e ele que faz as coisas. Deu saudade desse jogo. Não, Neruda. É bom demais. É... Tô descendo aqui. Eu acho que é descendo mesmo. Aqui eu preciso de dois de mana, aqui. Dois de energia. Ó, filho da mãe! Filho da mãe! Me jogou lá embaixo! Esconderijo de Gumo. Maldito Gumo. Vou quebrar sua cara. Essa música é boa demais. É melhor essa trilha sonora. Que delícia! Ok. Acho que eu devo descer aqui, porque... Descer aqui parece que é bom. Parece um pouco perigoso. Mas... Porque é a vida sem um pouco de emoção, né, queridos? Porque é a vida... Ai! Sem um pouco de... Ai! Ok. Um fragmento de pedra do mapa. Suave, 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 suave. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Manito algum aí. Me dá minha bola, seu maldito. Ai! Me dá minha bola! Olha os bichão do guspe! Olha os bichão do guspe aí, ó! Eu vou acumular uma bolada, ó. Pum! Vamos ler a bolada. Vamos lá bolar aqui, ó Aí, galera Tem um fragmento, o negócio da alma, o jogo foi salvo e vamos lá Eu gosto muito quando ele tá correndo e ele dá esse pulinho que é um tipo, você vem, ele dá um pulo e ele faz um cambalhota assim, ó Acho foda Essa é a edição definitiva que eu tô jogando É tipo uma edição com DLC, tem uma historinha a mais, algumas habilidades Opa! Ah, morri Ó, morri esmagado Esmagador aqui, é tipo Sonic, tipo Mario, tomou uma, já era Já era Já era, morreu, morreu Morreu Morreu, 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 morreu Ok Pessoal no chat falando que chorou com os ozinhos Chorou, são todos uns chorões São todos uns chorões! São todos uns sensíveis! São todos uns sensíveis! Se eu não me engano, o elo da almo está pronto, salve o Jojo! Ai, 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 ok! Beleza, eu tenho três! Uh, uh, uh! Brother! Habilidade! 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 Duque está falando que estava jogando esse jogo bem, estava tranquilo, sem mortes, para chegar na parte da água. É, tem várias partes aí! Partes da água! Partes da água! Várias partes! Vou salvar esse jogo! Tá foda, 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 foda! Wow! Beleza, agora eu preciso salvar, né? Porque está foda! Eu tenho habilidades? Não! Chama dividida, esse aqui é bom! Foque dois alvos de uma vez! Outra explosão de luz! Chama com cinzas! Hum, ultrapisão! É, meh, 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 ultrapisão é bom pra caramba! O restante... Acho que eu posso adicionar aqui a eficiência da chama... Agora é, sei lá, eficiência espiritual? Eficiência energética? Ultra imã espiritual? Talvez seja interessante! Itens vitais restaram duas vezes mais vida! Ah, isso aí! Tá, agora eu já, já determinei aqui minha, minha... O meu... A minha sequência de habilidades do Bapa! E aí, Tolopaz! Meu Deus, Ogro! Esse jogo é sensacional! Melhor que eu joguei no X-Zone! É muito legal, velho! Muito legal! King King Jim! Já jogou Child of Light? Já! Muito bom! Child of Light é lindo! Mas eu cansei antes do final! Honestamente... Eu cansei antes do final! Poderia ter sido um jogo daqueles, mas... Acho que ficou um pouco repetitivo, tá? O pessoal falando que já zerou o jogo... O Duquinho também joga... Esse jogo é muito, muito foda! Muito incrível! Ok... Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu! Olha essa trilha, velho! Ah! Dá uns arrepios gostosos! Ok! Power-ups! Árvore Ancestral Leru deitou aqui! Ela era rápida, ágil e atravessava o ar como uma navalha! Vamos atravessar o ar como navalhas! Vamos atravessar o ar como navalhas! O pulo duplo! O fucking pulo duplo! Agora eu posso pegar praticamente tudo do jogo! Chama espiritual... Reduz pela metade de chama de carga... Não preciso disso! Impulso aéreo... Hum... Chama dupla... Eu já começo a vir pra cá, ó... Recuperar duas vezes mais vida... A maioria dos índices era absorvido... Ultra-aíma espiritual, muito bom... Eficiência energética, muito bom... Hum... E depois vira... Aumenta a luz obtida com a luz espiritual absorvida... Talvez até melhor! Chama de medida... Explosão de luz não preciso! Chama de luz conciso não preciso! Ultra-prisão é bom, mas é mais pra frente! Vamos de chama de medida... E depois a gente começa daqui... Da árvore do meio... Que eu acho que vai ser mais interessante para Nosco! Ok? Olha o... O GUMO ali! GUMO! 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 Os controles deste jogo... Te permitem uma fluidez... Tão fudida de movimento... É gostosíssimo... Controlar o Ori, tá? É gostosíssimo! Os caras simplesmente mandaram... Benzaço! Benzaço! A partir de agora, com pulo duplo... Eu já poderia pegar o dash... E outros power-ups que facilitariam muito minha vida... Aliás, facilitarão muito minha vida... Porque assim que eu tiver acesso ao próximo... Olha só a habilidade que eu peguei de focar dois alvos ao mesmo tempo! Quando tem dois alvos por perto, ele bate nos dois! Cada chama da alma, cada tirinho... Bate nos dois, isso é maravilhoso! Ok, mais uma célula de energia... Tranquilo... Se eu não me engano, tem coisa para pulo duplo aqui embaixo... Não tem? Eu acho que tem... A gente foi por ali? Eu até falei que precisava de pulo duplo... Não foi? Ou não? Ou estou viajando? Oh! Falei que precisava de pulo duplo aqui... Não falei? Ou não? Hum... Não exatamente... Não, aqui era pulo de parede... Já dava... Peguei alguma coisa ali... Vamos então... Voltar para o esconderijo do Gulmo... Se eu der de cara com... Aquele lance lá do... Do teleporte, que é um Poço das Almas... Eu já vou para o... Para o lugar onde a DLC é feita... Vamos dizer assim... Uou, uou, uou... Uou, uou... Ok... Muita luz... Ai... Tá... A pedra do mapa está aqui... Tá... Então eu posso abrir e habilitar o mapa... De uma maneira tranquila... O elo da almas está pronto... Aham... Oh, shit... Oh... Ok... Você acha que eu tinha salvado aqui? Pode ver... Piu, piu, piu... Piu, piu, piu... 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 Piu, 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 piu... Bom, 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 bom... Pode ver que ele bate nos dois alvos ao mesmo tempo, né? Eu não tenho energia... Caramba... Ah... Ah, tá... Ah, tá... Esse jogo ele é cheio... desafios e quebra-cabeças e coisas e tal, tá? Como esse aqui. Beleza, não tem nada, por enquanto, não tem nada ali para mim. Por enquanto. Na verdade tem. Tem, vamos tentar resolver. Oh, eu posso absorver um tiro e... era isso? Ah não, é o próximo, é o próprio raio, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Vamos jogar isso aqui. Ok. Ok. É... tá. Eu acho que não é aqui não. Aqui é lá pelo outro lado, senão vai dar ruim. Quando aquela pedra desce, eu tomo uma porrada. Tá. Ah, eu até tenho quatro energias, mas eu não tenho como. Ok. Célula de habilidade, encontrei uma célula de habilidade. Estou com pouca vida, não tenho energia. Estou fudido, basicamente. A rigor seria isso. Estou fudido, estou fudido, tenho uma célula de habilidade, estou fudido. Tenho uma célula de habilidade, estou fudido. Tenho uma célula de habilidade. habilidade. Olá, Hadaway. Speed, quanto tempo de Ori seria legal você ter para o canal, hein? Uh! Quase consegui. Aí! Ahh! Piu, 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 piu! drip,ting! ころ que vale... Uhum. caramba velho! Aaaaaaah, um explodido! Isso aqui é brincadeirinha. Olha a bolhura que vaza! Aaaaah! Vem cagume, seu maldito! E eu não tenho como salvar o jogo, né? Os Jojo. Tinha uma coisa aqui de energia. Pá merda. Ok. Não teria mesmo? Oh shit! Caramba, velho. Preciso de um de energia ali, velho. Preciso de um de energia. Quero energia aqui, não tem energia. Brincadalho. Vamos lá. Ok. Agora eu tenho energia. Agora eu salvei. Elo da alma. Saber para os fracos. Eu adoro esses games. E aí, Beto? Como vai, queridão? Aaaaah, ok. Esse é o jeito ogro de jogar. Você vai tomando dano e fodas. Vamos lá de novo. O jeito ogro de jogar. Você vai tomando dano e fodas. Na verdade não, né, Dash? Porra, 20 anos de curso. O cara é pós-graduado aí em plataformas. Pós-graduado em plataformas. Fica tomando dano feio. Tomando dano feio. Fica aí envergonhando as pessoas que assistem o canal. Uma vergonha. Uma vergonha alheia. Uma coisa desagradável. Eu não posso morrer. Não posso morrer. Morrer seria feio. Seria humilhante. Seria desafiador. Seria horrível. Será que eu pego essa... Não. Se eu morrer ali vai ser muito humilhante, desafiador e horrível. Agora tem sim um negócio de salvar. O elo da alma. Já buscamos. Tranquilo. Vem aqui elo da alma. E nós gostamos de você. Aí você fala assim... Uou! Aí sim! Aí sim! Olha como vai o Ori correndo. Maravilhoso. Uuuu! Nossa! Nossa! Nossa, Dash! Você foi aventureiro, hein? Você foi aventureiro, isso mesmo. Vamos sendo aventureiros. Vamos sendo aventureiros. É assim que faz. É assim que faz. Ah, Dash! É assim que joga? É assim que joga. É aventureiro, ó. É aventureiro. Nossa, Dash! Bacana, então. Não imaginava. Segundo o maldito. E aí, James Lopes? Vamos vai, James Lopes. Também conhecidos como... James Lopes. Save é para os fracos. Preciso de mais uma energia para quebrar aquele lance ali. Está aqui uma energia. Save é para os fracos. Vamos pegando essas predas. E agora eu tenho duas energias. Duas energias melhor que uma. Né? No mais. A gente pega isso aqui. A gente pega isso aqui. A gente estoura isso aqui. Bum! E pega energias e predas. Ok. Tranquilo. Vamos prosseguindo. Renatrova. Ô, monitor de 240 Hz vale a pena? O de 144 já é suficiente para jogos de FPS. De 60 para 144 a diferença é absurda. Do 144 para o 240 a diferença é menor. Nunca experimentei, mas já me falaram. A galera da Dogma aqui jogava com monitor de 144. Me mandou a Real. Mandou a Real, ok? Então, basicamente é isso. Wauw. Brother, eu sou o Pulador de Rochas. O pulador de rochas O elo da alma está pronto Olha esse maldito Que caiu a preda em cima dele Vou te socar, rapaz Nossa, que idiota Que idiota Pum Ori trouxe bondade e esperança Trouxe nada, rapaz Trouxe nada, abre seu olho Trouxe bondade e esperança Quebra sua cara, rapaz Itens vitais, recupera mais vida GUMUMU É, me levou a minha bola mesmo, otário Recuperou a V da água Joga antiga permitirá que você entre Na árvore de Guinzu Lembre-se que o elemento das águas Fica no topo da árvore de Guinzu Vamos restaurar as águas E voltar imediatamente Aliás Essa árvore de Guinzu Era tão maravilhosa Tão Maravilhosa Acho que eu vou parar o gameplay Assim que a gente Fizer a árvore Ah, 10 Você não quer continuar gravando? Não sei, gente Vocês querem Se você estivesse no YouTube Assistindo Vocês iam assistir todos os vídeos A série O YouTube nem divulgar meu vídeo Não vai Porque ele entende que Que o meu canal é de Overwatch Entendeu? O YouTube vai falar assim Esse cara que fala de Overwatch Tá fazendo Falando de Do menininho aí Ori Do coelhinho da floresta Né? E aí não vai divulgar meu vídeo Não vai aparecer no Recomendados Não vai aparecer no Em Alta Não vai aparecer em nada Não vai aparecer Não vai Não vai Aí eu fico me perguntando Será que vale a pena? O cabelo tá grande E aí, Lagonzales? E aí, Lagonzales? E aí, Lagonzales?